Beleza aí galera esse aqui é o IMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal como é madrugada né cara tentando para baixo para não acabar os outros dormir né então se quiser que eu consegui baixar aqui um joguinho para eu testar aqui no canal e o joguinho que eu vou testar vai ser esse aqui eu vou tentar falar o nome mas bom se eu falo errado a fiel enfim né aqui meu personagem que roupa é essa eu escolhi roupa azul cara roupa lixo mas enfim eu achei que eu tinha escolhido a roupa certa mas quando eu escolhi vamos pegar a quest não tá ok tá bom pai não quero falar com você não tá bom eu quero que eu peguei um bom é a primeira vez que tô entrando tá eu criei o char e entrei eu tive um probleminha aí na na configuração por isso que eu tive que pular a parte que eu criei o char mas enfim eu tenho eu gravo uma outra hora que eu que eu vou gravar vídeo mais isso aí aí eu vou ver o que que eu faço né cara tentando entender como é que se joga com essa bagaça aqui ai meu Deus e aí vai me atacar e aí é isso sério tá vai de ponto que é com o botão direito cara que ridículo de ver se você você clicar ela anda para para onde você você clicou e parece que atacar com o botão direito mas deve de outras formas mas porque se for só isso aqui vai ser bem chatinho né mas não tem óbvio tá começando tutorial que podem falar bom então você só segura ser seguro o botão esquerdo você vê que ela segue ela segue a seta do mouse como vocês estão você clicando igual um retardado caso você prefira assim vamos lá vamos seguir vou passear na coresta aconteceu o que você tá bom tá bom meu computador não faz não não tem um idioma coreano porque que ele tanto de quadrativo mas enfim né vamos falar com o PC aqui que eu falei não me interessa que tá falando cara que tem uma raiva que eu não posso falar aqui com o outro lado gente ó e aí tá bom e quem é um no mais que eu agora eu tô aqui ó rapaz que eu já posso usar mais o seu e que pode ser um ano zero cara deve todas formas de controlar o chaco eu não sei ainda mas eu vou descobrir depois tá eu gostei de ser esse aqui o cara legalzinho achei dos gritos rapaz brinca aí mas bicho não sei o que fazer aqui dentro e fazer aqui será que apertar o zero e apertar o que é bom o que então não sei bora eu matei já acabou a ele tem que ir pra fora e eu ficando e com retalhado né mas conta que ninguém percebeu isso galera o cara o jogo tá super baixo eu tô vendo quando eu começo a jogar eu empolgo eu começo a falar eu empolgo que que é a gente tá bom aí eu empolgo começa com a alto cara quando tá muito madrugada eu não posso falar eu vou gravar só um pedacinho só pode colocar um dormir não dá XP depois sai fora e amanhã eu gravo um vídeo mais normal vamos dizer assim né mostrando o jogo um pouco mais é só assim só fazer umas porque esse tutorial que já pode ver como é que vai funcionar eu entendi vocês tudo bem vocês não tem nome bonitinho eu tô falando rapiscado como é de vocês ok vamos lá acho que vou finalizar o vídeo aqui porque eu não posso tá famoso mesmo então amanhã eu faço um vídeo um pouco mais à vontade o áudio vai ficar baixo e me desculpem aí mas é só mesmo eu queria mostrar deles desse próximo aqui né um cadeirante olha olha tá aqui comigo olha aqui aqui queria fazer a família ideia mas também não me interessa vamos travou bom coisa que travou aqui vamos fazer todos por cima nesse vídeo que eu acho que já você já tá tá um pouquinho bobo já eu só queria trazer vídeos mesmo para mostrar aqui o joguinho a fiel o joguinho lançou faz alguns dias já montava um problema para poder para poder atualizar ele mas enfim né amanhã que no caso é hoje a mulher já que eu tô de madrugada né pode se pode se plantar como hoje eu devo trazer algum vídeo novo aí para vocês aí e tudo mais quem vai sair galera eu vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram ao longo até mais e fui